Olha só pessoal, o Ministério Público vai investigar as causas do incêndio que destruiu mais de 500 hectares da floresta estadual da área do antigo IPA em Rio Preto. A repórter Joyce Cremonese ao vivo tem as informações, ela apurou tudo certinho com o promotor que acompanha esse caso e tem todos os detalhes. Joyce, uma ótima tarde pra você. Qual que é o principal objetivo dessa investigação? Boa tarde, Casa Grande, pra você e pra todo mundo que tá acompanhando o SBT Interior. Olha, a intenção é além de descobrir as causas desse incêndio, também saber se os órgãos responsáveis por essa área que tem 750 hectares estavam tomando todas as medidas necessárias pra que um incêndio como esse, por exemplo, pudesse ser evitado. O promotor de justiça, Sérgio Clementino, gravou uma entrevista pra gente explicando quais órgãos serão notificados. Vamos ver. O objetivo é a gente investigar as causas do incêndio, não só quem colocou fogo, mas enfim, as causas todas que contribuíram para esse incêndio, os cuidados que foram tomados na área, por que que não foram suficientes, e também a gente verificar medidas que no futuro possam evitar novos casos como esse. Os órgãos terão, Casa Grande, 15 dias pra enviar as expostas, esclarecimentos com relação a essas questões ao promotor de justiça. Vale ressaltar que na tarde de ontem, a Prefeitura de Rio Preto se reuniu com o Comitê Gestor de Combate a Queimadas, e a intenção era definir um plano de restauração dessa área, como a gente disse, 500 hectares foram destruídos. Então a intenção, Casa Grande, entre algumas medidas, é criar uma guarita fixa no local pra evitar invasores, pessoas que possam cometer esse tipo de ato, esse tipo de crime. A Secretaria de Meio Ambiente disse que naquele local foram plantadas 106 mil mudas de árvores, 76 mil, infelizmente, foram consumidas pelo fogo. Agora trabalho redobrado, né, Casa Grande? A gente sabe que a floresta nunca mais vai ser a mesma, mas agora trabalho redobrado pra tentar recuperar essa área. Exatamente, uma recuperação que demora, tem que ter muita calma, muita paciência e muito cuidado com o meio ambiente, afinal, essa área do antigo IPA aí é importantíssima aí, gente, pra todo esse momento que a gente tá vivendo, a qualidade do ar que tá terrível, então é importante realmente cuidar dessa área do IPA e, claro, fazer o reflorestamento, mais um reflorestamento. Obrigado pelas informações e o Joyce ao vivo aqui no nosso SBT Interior.